Irmão gêmeo, é? E aí, Richard? Somos gêmeos. Eu sou mais bonita. O buraco tá em cima de tu, véi. Não tem nada, mano. Não tem buraco aqui, não. Pi, pa, pa, para, pa. Como não? Pa, pa, para, pa. Pi, pa, pa, para, pa. Pa, pa, para, pa. Ó, consegui passar, ok. Não sabia que dar de se agachar. Meu Deus, um demônio. Sobe. Que coisa linda. Sobe. Colelo. Sobe lá, ó. Peraí, garota. Sobe lá. Eu quero virar pra pegar o zap dessa menina. Dá o zap aí. Cadê? Dá o zap, gatinha. Sobe, inútil. Vamos ver. Eu não subi. Meu Deus. É que eu tô... É, valeu, mano. Cadê o cara? Valeu, mano. Ele tá tão preso ali. Não faz que ele não consegue subir aquele buraco do começo do jogo. Meu Deus. Olha pra cima. Saiu do jogo. Aita ferro, o cara tá aqui, véi. Ó o doidinho riscando a faca aqui, ó. Foi no risca-faca que eu te conheci. Nossa, Ana. O Brasil começou a desandar depois que o Peco Moreno forou de fazer sucesso. Verdade. Foi reserva, hein? Ó, aqui, ó. O bagulho aqui, ó. Aqui tem... Tem cinquenta lados aqui pra ir, né? Ó, acham alguma coisa aqui, ó. Gasolina. Mais gasolina. Gasolina. Elas gotas de gasolina. Ó o bagulho aqui, ó. Não, girei. Boa. E agora a gente tem que voltar lá pra cima, pô. É. Ai, ai. Agora a gente tem que achar a escada aqui. Poxa, eu larguei a arma, será? Eu não acredito, véi. O bicho pegou o cacete e largou a arma. Boneca safada. É, ou é uma coisa ou é outra. E como é que abre essa porta aqui? Só depois. Ah, entendi. Ai! O cara tá aqui, viu? Vem aqui, xa. De pra cá, ó. Calma, calma. Tô indo. Vem abaixado, que ele tá descendo. Calma aí, pô. Vamo, vamo. Eu vou terminar de explorar o corredor aqui, que ainda falta coisa pra ver aqui. O campo de visão do cara é... É só na frente. Tipo, passa alguém agachado, ele já não vê mais. Merda, eu saí de frente com o maluco. Ah, ele me viu. Massa. Pelo menos tu não perde os itens, hein? Onde é que é que tem que ir? Mesmo aqui em cima ou não? Lá do outro lado. Lá pra lá. Lá na frente. Lá na frente. Tá tudo entre os armários. Ah, tá. Entendi agora. Tira esse pau da mão, vagabunda. Que porra. Olha, nessa parte aqui vai ser difícil da gente se achar de novo, hein? Então a gente tem que estar junto. Bicho, já me perdi de mansões. Aqui tem muita sala que vai aparecer igual essa daqui, vai. Vixe. A garrafa de vida é pra fazer o quê? Molotov? Porque tem gasolina no jogo. Faz sentido. Vandalismo. Bate nele aí, Massão. Tem como. Ele se assusta quando a gente chega pra ele. Pô, deslike pra esse jogo não deixa bater em deficiente, pô. É foda. É? Esses caras, velho. Não tem como passar por aqui. Tem que dar a volta. Para de correr, fica da puta. Não quero. Eita, ferro. Eu quero. Para sim. Vai, corre, pô. Calma aí, eu vou atirar nele, eu vou atirar nele. Morri. Ah, não. Nem deu tempo. Já quebrei dois lockpicks. Sério, eu tô com quatro, deixa eu tentar. Abre. Boa. Ah, não, já tô aqui, pô. Já tô aqui, já. Excelente. Eu também. É, mas o corno com a serra elétrica já tá me matando aqui. Ué, não tinha... Ó, tem como descer aqui, ó. Não tô sabendo onde é que vocês estão, não, velho. Pior que nem era a única porta, velho. Ó aí, é aqui mesmo. Eu vou descer. Sobe. Onde é que vocês estão, velho? Bicho. Aonde tu morreu? É só eu tô seguir em frente, velho. Tem uma porta lá na frente. Cheguei. Ah, Marcelo, tem como descer mais aqui, ó. Beleza. Olha, tem como descer aqui, mano. Bora lá. Ah, aqui. Sai direto lá. Ah, só. Vai ter que coisa... Ah, eu tava sem. Ah, tem outra aqui. Fecha as válvulas de gás. E até agora nada de... De gerador, hein? Ó o gerador bi. Vai. A gente não pegou a válvula, velho. Nós vamos ter que subir tudo de novo. Meu Deus. Válvula games. Vamos lá. Cuidado que o bicho aparece por aqui, bicho. Só dá um carrinho nele. Ah, fodeu. Socorro. Tá voltando pro lugar errado aí, ó. É pro outro lado, pô. Tô vigiando meu amigo aqui, cara. Aqui, é pra cá, ó. Pera aí. Deixa eu só testar um negócio. Tô aqui, pô. Parece que fizeram uma cirurgia bem sal na tua cara. Tá com um corte no meio da cara aí, que porra é... É, tu também. Era a GMC mesmo, nós duas. E aí a cara era coladona na outra. Teve que separar. Colada de frente, pô. Que demais. Olha os peitão dela. Marcelo? Nada não. Não se mexe, não se mexe. Ixi, agora que eu vi que tu tá com a arma na mão. Foi mal, foi mal. Mas eu já atirei em tu e não deu nada não, pô. Então, é só pra rir. Que vagabundo. É só pra rir. É, tá. É, pô. É, eu morri. Poxa, eu vou achar uma porta aqui que tem lockpick também. Qual é a doença do rato? É o suporte de óleo. O que é que você tirou? Oxa, achei um bocado de trem aqui, bicho. Ah, é a sala do estetoscópio. Deixa eu cair num lugar muito doido aqui. Nem aqui não. Ih, o cara pulou o negócio, velho. Cuidado, o doidão tá aqui embaixo. Aqui. Ah, vai me preensar bem aqui mesmo. Ah, eu não vejo nada. Pois então, abri os olhos. Estou curado. Que formidável, doutor. Olha os caras. Merda, merda, merda. Volta, volta, volta. Volta pra dentro da parede. Volta pra dentro da parede. Boom. Boom. Boom.